Fala aí galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Rodrigo Vaz. Vamos hoje fazer o unboxing e primeiras impressões do lançamento Poco X6 Pro 5G. É o smartphone da Poco mais top lançado por enquanto em 2024. Vale muito a pena, para ele estar show demais. E vocês já sabem, vai ter link para compra aqui na descrição do vídeo. Armazém Brasil, livre de taxas, você não vai pagar mais nada e vai receber rápido em casa, livre de qualquer taxa, de qualquer imposto, tá bom? Vou deixar também para vocês aqui os links dos lançamentos que estão sendo, as vendas estão iniciando hoje, oficialmente, tá? Redmi Note 13, Redmi Note 13 Pro 4G, Redmi Note 13 Pro 5G e Redmi Note 13 Pro Plus. Todas versões globais com Armazém Brasil e cupom exclusivo de desconto. Acesse aqui na descrição. E você vai encontrar também na descrição os meus grupos de ofertas, onde eu divulgo todos os dias centenas de ofertas, sempre buscando as melhores oportunidades para vocês. Então acessa aí, tem grupo no WhatsApp e grupo no Telegram também. Quanto à rifa desse smartphone que eu vou apresentar para vocês aqui hoje, do Poco X6 Pro, cotas a 10 centavos. O link está aqui na descrição do vídeo também. Galera, versão 12 com 512. É o mais top que tem. Não deixa passar a oportunidade. Compra vários números que você vai ter também muitas chances de ganhar, tá bom? Agora vamos às configurações desse rapazinho aqui. Começando pela tela, temos uma tela AMOLED de 6.67 polegadas, 120 Hz de taxa de atualização, HDR 10 Plus, Dolby Vision e brilho máximo de 1.800 nits. Mais de 68 bilhões de cores. Uma tela realmente incrível, muito bonita. O processador dele é o MediaTek Dimensity 8300 Ultra, de 4 nanômetros. Um processador batendo aí mais de 1 milhão e 400 mil pontos de AnTuTu. Um processador muito bom também. Bateria de 5 mil mAh, carregamento de 67 watts, o carregador que já vem na caixa. Turbo de 67 watts, muito bom também. Três câmeras traseiras, sendo a principal de 64 megapixels. Uma ultrawide de 8 megapixels. E uma macro que também serve para desfoque de fundo nas imagens, de 2 megapixels. E na frontal temos aquela velha conhecida da Xiaomi, de 16 megapixels. Mas é isso galera, o aparelho está bonito, está completo. Som estéreo, conexão NFC para pagamentos. Uma certificação básica ali para água. Vamos falar tudo isso durante o vídeo. Mas é isso, espero que vocês curtam. Não esquece de deixar aquele like que é importantíssimo. Verifica sua inscrição no canal, o sininho de notificações. E se for possível também, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Para que eles possam conhecer também mais esse lançamento da Poco, beleza? Agora vamos lá para o vídeo. Poco X6 Pro 5G, versão global oficial. Bora lá, partiu! E está aqui na mão galera, a caixa do nosso Poco X6 Pro. Padrãozão da caixa da Poco. Aqui a logo da Poco, aqui o modelo. Aqui menção, conexão 5G. Aqui nada, aqui Poco X6 Pro 5G. Aqui a etiquetinha do produto com a versão dele na cor gray, que é o cinza. Poco X6 Pro 5G, 12 de RAM com 512. Você tem ainda as opções 8 com 2, 5, 6 e 12 com 2, 5, 6 nas cores preta, amarela ou cinza, beleza? Vamos abrir agora para conferir aqui o conteúdo da embalagem. Tirando aqui nada. Aqui temos aquele tradicional envelope com a chavinha ejetora. E aqui dentro, certificado e manual de instruções de início rápido. Aqui uma case em silicone. Olha aí, muito bacana, muito boa, muito bonita. Aqui tem a logo da Poco, brilhante aqui embaixo, está vendo? E aqui ela é toda fosca. Top também. Aqui está o smartphone, vamos botar ele aqui de lado. E vamos dar uma conferida do que mais a gente tem aqui. Temos um cabinho USB-A numa ponta e USB-C na outra ponta para carregamento e transferência de dados. E aqui para finalizar, temos um carregador turbo de 67 watts no padrão europeu, que é o mesmo utilizado no Brasil. E aqui a conexão USB-A, beleza? É isso então galera, vamos colocar isso tudo de lado para a gente ficar aqui só com o smartphone em mãos. E está aqui já naquele plástico, onde a gente tem as principais características do produto. Um processador flagship MediaTek Dimensity 8300 Ultra. Uma tela com Crystal Resolution, com taxa de atualização de 120 Hz Flow AMOLED. Três câmeras traseiras, sendo o principal de 64 megapixels com estabilização OIS, que é muito bom. Carregador turbo de 67 watts e bateria de 5.000 mAh. Vamos remover agora o plástico e vamos dar uma conferida aqui no aparelho. Já começando aqui pela tela, conseguimos perceber que temos aqui uma película aplicada. Essa câmera aqui centralizada é uma câmera de 16 megapixels, ok? Aqui na lateral esquerda não temos nada, é tudo liso. Aqui na parte superior, a saída de som, sensor infravermelho e microfone e redutor de ruídos. Lateral direita, volume mais e menos e o botão power. E aqui na parte inferior, a saída de som, conexão USB tipo C, microfone e a gavetinha, que a gente já vai verificar agora o que ela suporta, se ela tem, se ele aceita, né? Expansão de memória ou não. Mas tá aqui, galera, ó. Realmente não aceita. É uma gavetinha dual nano SIM card. Você não tem opção de adicionar cartão de memória. Então compre já o seu smartphone com a memória correta pra você não ter problemas depois, tá certo? Vamos dar uma olhada na traseira dele agora aqui. Um, dois, três e... Nossa senhora, foi lindo, cara. Lindo, lindo. A traseira é um pouco boleada aqui. Olha esse módulo de câmeras, como é que ele é bonito, cara. Três câmeras traseiras, tá? Sessor principal de 64, uma segunda de 8 megapixels ultrawide e uma terceira de 2 megapixels macro. Aqui à direita, na parte superior, é o logo da Poco e a menção também é a câmera de 64 megapixels com estabilização OIS. Além do flash também dual tone. Aqui embaixo tem a menção, a conexão 5G e olha como é que ele já deixa marcas de dedo, cara. Aquela marca de gordura, né? A impressão digital aqui. Olha como é que fica. Mas é um aparelho muito bonito, cara. Muito show mesmo. Vamos virar ele, ver se ele tá com bateria. Vamos iniciar aqui o smartphone. Começando, galera, que a gente tem certificação IP54 nesse aparelho. Ele suporta respingos d'água. Você não vai submergir ele, tá? Conexão NFC, som estéreo, enfim. Um aparelho bem completo. Essa lateral e a traseira dele são em plástico, ok? Esse smartphone aqui é a versão global, tá? E olha aí, ó. Surpresa, hein? Xiaomi HyperOS já rodando no aparelho. Porra, top. Muito bom, cara. Selecionar aqui a região. Português, Brasil. E aqui, o país que a gente vai utilizar ele. Vamos marcar aqui Brasil. Olha as bordas, como é que são finas também. O aparelho tá muito bonito, cara. Pegada dele é muito boa também. Consigo fechar minha mão aqui. O aparelho leve. 186 gramas e 8.3 milímetros de espessura, tá? Mas é isso, galera. Eu vou configurar o smartphone todo agora aqui. Inserir minhas contas, fazer alguns testes. E eu já volto em seguida com ele prontinho pra vocês. E tá aqui, galera. Já todo configurado o nosso Poco X6 Pro 5G. O aparelho tá top demais, cara. Além de lindo também. Olha essa tela, como é que ela é bonita. Bordas bem fininhas, tá? Olha aqui, muito elegante. A case protege muito bem. Não só aqui a tela, como as lentes também aqui na câmera. Protege de boa, tá? O aparelho tá rápido. Esse processado tá muito bom. Olha aqui. Desbloqueio de digital. De novo aqui. Agora eu desbloqueio facial. Olhou pra mim. Já acende a tela. Desbloqueado também, cara. O aparelho tá muito show. Bom, aqui temos os aplicativos Google todos já pré-instalados no aparelho, né? Lembrando aqui também que a gente tem a opção de configurar os cartões. Fazer pagamentos por proximidade, NFC, tá? Isso aqui de boa, você instala também. Aqui os aplicativos demais que já vêm instalados também no aparelho, tá? Essa Poco Launcher aqui. Ela tá já baseada na HyperOS. Eu já vou mostrar pra vocês aqui. Puxando aqui do lado esquerdo notificações. E do lado direito, aqui a gente tem os ícones de acesso rápido, tá certo? Tudo aqui certinho também. Acessando aqui configurações sobre o telefone. Xiaomi HyperOS 1.0.1. Dispositivo Poco X6 Pro 5G. 40 GB preenchidos dos 512. Versão do sistema operacional pra Poco 1.0.1. Então isso aqui já é um adaptado da HyperOS pra Poco Launcher, tá? Já adaptado pra ele. Acessando aqui agora tela e brilho. O brilho já tá ali um pouco acima da média, né? Taxa de atualização, ele tem o padrão ou personalizado que a gente ajusta aqui 60 ou 120. Vamos deixar aqui cravado nos 120, tá? E aqui no mais, muito parecido com tudo que a gente já conhece. Com tudo que a gente já viu aqui da Poco, né? E aqui agora quando a gente clica em cima do Xiaomi HyperOS, ele procura por atualizações. Não tem nenhuma atualização pra fazer agora, tá ok? No mais, aqui o que a gente já tá acostumado, que a gente já conhece. Alguns outros aplicativos já que vêm pré-instalados aqui, tá? O Mi Remote por conta do sensor infravermelho. Aqui alguns aplicativos de compras, música também. Aqui outros também de jogos, tá? Isso tudo já vem pré-instalado. O que eu instalei aqui foi o AnTuTu e o PUBG. Esse Game Turbo, quando eu baixei o PUBG, ele já instalou automaticamente, tá? Vamos dar uma olhada aqui no teste de AnTuTu, na performance desse rapazinho aqui no Dimensity 8300 Ultra. Olha aí, galera. Tá achando que tá o quê? Brincando? 1.375.096 pontos. Uma pontuação top demais, cara. Aqueceu 10.1 graus durante os testes e perdeu 6% de bateria. Temperatura máxima 33.8 graus. Aqui tá bem frio também, isso ajuda bastante. Mas já fiz outros testes com processadores top de linha, batendo 1.5 milhão, 2 milhões. Mesmo frio igual e aquecendo igual a 38, 39, 40 graus. Então esse aqui aqueceu nada. 33.8 graus. Temperatura excelente, tá? Vamos dar uma olhada aqui agora. Aquele testezinho rápido do PUBG. Vamos aumentar aqui o volume. Pra gente ver o que ele vai suportar em termos de gráfico aqui pra esse jogo. Vamos dar uma olhada aqui nas configurações, gráficas e áudio. Tanto no combate quanto no lobby, Ultra HD Ultra Realista. Ele não aceita aqui, ok? O HDR extremo. E aqui também, quando a gente bota no baixo, ele abre aqui 90 FPS, tá? A gente pode deixar aqui ou então, no máximo aqui, Ultra HDR Ultra Realista, beleza? Tanto no lobby quanto no combate também. E aqui no 4X também, que eu esqueci de falar, ok? Vamos lá, vamos ver como é que ele vai se comportar aqui. E vamos lá, galera, no nosso aviãozinho. Vamos ver como é que ele vai se comportar aqui. Olha a fluidez disso, cara. Muito show, muito fluido, muito sutil a transição. Até um mosquitinho aqui veio, pousou no meu dedo, ligado. Matei. Aí, ó. Sai fora, rapaz, sai fora. Deixa eu fazer meu teste aqui. Olha aí, que top, hein? Olha que top. Olha a transição. E a gente tá com 120 Hz também ativado, ligado aqui. Muito show, cara, muito show. Rodando liso, 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 muito fluido no Ultra HDR Ultra Realista 4X no PUBG, beleza? Show de bola. Maravilha, cara. Vamos agora aqui abrir o YouTube pra gente fazer o nosso teste de áudio. Deixa eu buscar o nosso vídeo aqui de sempre. Bom, vamos lá. Deixa eu puxar primeiro o brilho aqui. Brilho máximo. Vamos sair aqui agora. Configurações. Qualidade. Avançado. 2160p. Vamos girar aqui a tela. Aplicar a pinça. E se liga nessa imagem. Que top, cara. Olha que show. E a gente tem aqui, ó. Um áudio estéreo, tá? Eu vou aproximar aqui o microfone pra vocês poderem ouvir também. Então, vamos lá. Bom, galera. Vocês viram aí. Deixa eu baixar um pouco o volume. Que a qualidade de tela é muito boa. É absurda. Deixa eu baixar o brilho aqui. E a qualidade de áudio também é muito boa, tá? Muito boa. O aparelho tá em quesito entretenimento aqui. Tá top demais, cara. Maravilha, então, galera. Vamos abrir agora aqui o aplicativo de câmeras e vamos dar uma olhada e ver o que ele nos oferece aqui, tá? Puxando aqui, a gente tem as configurações todas. HDR, linha de grade, foto macro, câmera com inteligência artificial, disparo programado, marca d'água, câmera assistente, enfim. Várias opções aqui, tá? Temos o modo Pro pra você ajustar todas as regulagens aqui manualmente. Modo Documentos pra fazer tipo um scanner ali, né? Modo Vídeo. A gente tem resolução máxima na traseira 4K 30fps. E aqui na frontal, 1080p 60fps. É a resolução máxima. Aqui pra foto a gente tem a Wide Angle e um zoom máximo de até 10x. Modo Retrato, que é o fundo desfocado. Paisagem noturna. E aqui no mais temos a câmera de 64 megapixels, panorâmica, filme curto, câmera lenta, time-lapse e longa exposição. E aqui você edita a ordem deles aqui, tá? Vamos lá, então, galera. Vou passar algumas fotos e vídeos pra vocês, como eu sempre faço aqui. Lembrando que você vai encontrar aqui na descrição o link do Google Drive pra você acessar todos os arquivos originais e verificar a qualidade de todas as imagens e vídeos, beleza? Vamos lá, a gente volta em seguida pra poder finalizar o vídeo. Agora aqui, galera, estamos gravando com a câmera traseira do Poco X6 Pro. Resolução máxima 4K, 30fps, com HDR, ok? Segurando só com a minha mão direita. Olha o foco aí também, rápido, já testando. De novo aqui. Foco muito bom e muito rápido, tá? Vamos ver aqui o zoom agora. Dois, três, quatro, cinco, seis, meia dúzia, com estabilização. Maravilha, maravilha. Voltando aqui agora pra 1X, vamos caminhar um pouquinho. Estão vendo que a maré tá alta aqui, né? O negócio tá subindo. Lá do outro lado não dá nem pra caminhar. Na outra margem do rio, já tomou o espaço de caminhar lá, já tomou tudo. Essa casinha aqui também, tá tudo tomado. A água já invadiu tudo. Aí, ó. Até pra passar aqui não dá, ó. Isso aqui daqui a pouco fica tudo alagado também. A água chega quase no topo dos arcos ali, da ponte. Fica bem alta. Bem alta. Mas é isso, show de bola. Vamos mudar agora aqui. Ó, o HDR trabalhando aí, ó. Tá vendo o sol lá atrás? E o HDR trabalhando. Top. E a estabilização também muito boa. Vamos mudar agora pra frontal. E agora aqui, resolução máxima, 1080, 30 fps na frontal. A gente percebe que ele estabiliza um pouco também, ó. Tá vendo? Estabilizando muito bem. Ó o sol lá atrás. Se eu consigo pegar ali o sol pra gente testar aqui o HDR, tá vendo? Mas aqui a gente já consegue, ó. Solta ali. Ó, trabalha bem aqui o céu. Fica bacana, legal, hein? Muito bom. Muito bom. Caminhando um pouquinho. A gente vê aqui a estabilização. Mas é isso. Maravilha, cara. Muito bom. Vamos lá pra gente fazer as nossas considerações finais e finalizar o vídeo. E aí, galera, curtiram o vídeo do nosso Poco X6 Pro 5G, cara? Aparelho lindo, mas olha a quantidade de marca de dedo que fica nessa traseira aqui. O módulo de câmeras dele tá muito bonito. A performance dele tá muito boa. O desempenho dele, a autonomia de bateria, tela, áudio. O aparelho tá muito show, cara. Eu gostei demais. Fotos e vídeos também gostei muito. Porque esse aparelho entrega em termos de preço tá muito condizente, tá? Pra mim tá um excelente candidato aí a ser o top custo-benefício de 2024 esse aparelho. Com toda certeza. Além de tudo bonito, elegante. Acabamento dele todo muito bem feito. Enfim, quero saber qual é a opinião de vocês. Comenta aqui embaixo. Antes de sair, não esquece de deixar o seu like. Marcar aí o sininho de notificações se você não marcou até agora. Verificar sua inscrição no canal e também compartilhar esse vídeo. Fechado? Tamo junto, galera. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus. Um forte abraço e até a próxima. Valeu. Fui. Fui.